Acaba de chegar triste notícia morre grande ator deixando fãs arrasados, mas antes de te contar peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação. A primeira notícia que trago é um grande ator argentino morreu um dia após indicação do filme que fez ao Oscar, de Splash. Em São Paulo, 25 de janeiro de 2023, 11h19 e atualizada em 25 de janeiro de 2023, 13h07. Cláudio Dapassano, ator de Argentina, 1985. Filme argentino indicado à estatueta de melhor filme internacional ao Oscar 2023, morreu hoje, aos 65 anos. A informação foi confirmada pela Associação de Atores da Argentina. No longa, ele interpretou Carlos Somigliana, dramaturgo e colaborador de Júlio César Strassera, que processa a junta militar que governou o país entre 1976 e 1983. Cláudio era filho dos também atores Maria Rosa Galo e Camilo Dapassano. Ele atuou no teatro, na TV e no cinema. Um grande ator argentino que, infelizmente, acabou falecendo que ele descansa em paz. Agora vamos falar deste grande ator brasileiro Rafael Cardoso. Gente, o ator pediu a Globo para sair de amor perfeito. O ator estava escalado para viver o vilão Gaspar na próxima novela das seis e alegou cansaço. Rafael quer dar uma sumida e descansar sua imagem. Recentemente, Rafael terminou o casamento de 15 anos com Mariana Bride. Ele já iniciou um novo romance com a modelo Vivian Linhares. Dias atrás, aliás, Bride chamou atenção com uma mensagem nas redes sociais. Mari compartilhou um vídeo da canção Flowers de Miley Cyrus nos stories, e os internautas logo ligaram o post como um recado para Rafael. Eu posso comprar flores para mim mesma. Escrever meu nome na areia. Falar comigo mesma por horas. Dizer coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar. E posso segurar minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode, diz o refrão da música. É gente, o cansaço bateu no ator ele que fez 11 novelas desde 2010. Quer dar uma parada e descansar para seu lugar na novela Amor Perfeito foi chamado Tiago Lacerda. Peço gente que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.